Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o Fall Guys. Hoje vai ter gameplay, porque no último vídeo eu gravei assim que lançou, então foi mais conversa de gameplay. Eita, tem coisa nova. Dia das corridas solos, apenas rounds de corrida o tempo todo. Ah, tem recompensa por vitória. Oh, dupla até que vale, squad até que vale a pena, velho, que dupla, tipo... Tipo, uma coroa se eu não me engano é 60, você ganha 20 shards. Ah, vamos nesse novo, né? Vamos nessa das corridas pra ver. Hoje a gente vai focar mais em falar, quer dizer, eu vou focar mais em falar nas mudanças, né? Porque eu joguei Fall Guys, mano, eu zerei a loja, eu tenho tudo da Season 1, se eu não me engano. Eu jogava, e acho que a Season 2 tem bastante coisa, então eu joguei muito tempo esse jogo. E algumas diferenças, tipo, ele piorou ficando grátis, porque o que mudou é assim. Assim que você loga, quando... Se você parou de jogar, se você jogou na Season 1, Season 2, sei lá, Seasons passadas, e vai logar agora que o jogo ficou grátis, o jogo vai converter as suas coroas em kudos, né? Nessa moedinha roxa do jogo. O que mudou é o seguinte, a loja, se você dá uma olhada, ela vai ter muita coisa de paga, né? Essa moedinha paga. Você consegue com passes, se você já tinha o jogo, além de ganhar os kudos, né? Eles estão baseados nas coroas, você vai ganhar também o passe grátis, né? O passe, ele é muito longo. Assim, antes o passe você computava bem rápido, agora você vai ter que ficar jogando meio que todo dia um pouquinho para fazer as missões diárias e semanais, né? Então você vai ter... Acho que isso é o que dá mais pontos. Eu joguei bastante até desde que lançou, né? Terça? Foi terça que lançou, foi, né? E eu estou nível 25 ainda e são 100 níveis. O passe se paga, se eu não me engano, o passe é 900 bufunfas dessa moeda paga. Se eu não me engano, eu já ganhei, mas eu não sei. Mas eu sei que, tipo, você ganha mais moedas do que o valor do passe. Então, assim, se você realmente jogar, você compra o passe uma vez, e os próximos você vai só guarda e você vai comprar. Então, tipo, sobra dinheiro para você pagar o passe e comprar uma skinzinha ainda. Então, na loja, a grande maioria das skins é tudo por dinheiro de verdade, como vocês podem ver. Certo? Primeira mudança. Olha, tem umas coisinhas novas aqui de moedinha. Vou comprar. Olha, tem moeda pra caramba, velho. Vou comprar tudo. Compra. Não sei o que é direito, mas compra. Estelar, compra. Tá? Então, assim, primeiro, o primeiro erro que eu acho, antes, quase toda semana, eu não sei como era nas cismas passadas, mas eu joguei, sei lá, season 1, season 2, não sei. Quase toda semana tinha uma skin da hora pra você farmar, e toda a skin você conseguia jogando. Tirando uns pacotezinhos, tipo esse que eles lançavam, que era ok, a maioria das skins, quase todas que eles conseguiam jogando. E eram, tipo, ou era por... E as skins melhores, né? Eram por coroas. Ou seja, você tinha que ganhar pra conseguir comprar skin. Então, tipo, se você fosse bom no jogo, você pegava as melhores skins. O que tinha esse lado bom, mas tinha um lado ruim. Porque, mano, eu tive que me obrigar a parar de jogar. Porque, mano, lançava uma skin da hora, eu tinha que ficar jogando o dia inteiro pra conseguir, sei lá, 10 coroas. Normalmente, o preço era esse, né? Era 5 coroas na parte de baixo, e 5 na parte de cima. E, mano, era muito estressante você, tipo, jogar focado em ganhar, velho. É muito estressante. Então, é bom eles tirarem, mas era ruim, né? Porque, né? As melhores skins, só quem tinha, era quem ganhava. E, mano, olha isso aqui, ó. Sendo sincero, beleza. Não é nada demais, não é uma skin tão incrível. Uma skin sushi, mas ok. Porque mil moedas é, tipo, 20 e poucos reais, 25. Então, tipo, é quase o mesmo preço e você ganha duas skins, então, meio que vale a pena esse pacote, né? Mesma skin não seja tão incrível. Aqui tem pular o nível do passe. Quantos... Eu nem sei quantos é, ó. Mano, pular 30... Ó, pular 12 níveis é 25 reais. Então, assim, o passe demora que é pra você gastar os negocinhos de pular. Então, né? Então, assim, já tem isso, né? Mas tudo bem, isso aí eu entendo. Cadê a loja? Perdi a loja, achei a loja. Tá. E, mano, olha essas skins. Tipo, o pacote com essas três skins mais o bannerzinho de nome é 2 mil. 2 mil, você vai ter que pagar 50 reais. Mano, 50 reais por essas skins. Você acha que vale o preço? Eu não sei. Mas, assim, eu juro... Eu não vi ninguém com essas skins. Ninguém. Nenhuma pessoa. Não vi nenhuma dessas skins no jogo. Então, assim, não acho que essas skins que atraem muito o player. Essa skin era a skin do beta, eles estão vendendo. Não vi ninguém com essa skin e não vi ninguém com essa skin. O Flamengo é até daorinha, mas 400 moedas é caro. Aí, às vezes, essa daqui. Mano, o que antes rodava todo dia tinha essa rotação da moeda normal. Agora é uma vez por semana. Aqui tem uma rotação diarazinha, né? Mas, assim, isso aqui estava ontem, né? Isso aqui não rodou, não. Mas essa parte aqui rodou. E é isso, né? Então, assim, acho que a loja está bem mais fraca que antes. agora a maioria das coisas legais vai ser tudo por dinheiro de verdade, aparentemente. Vamos ver, né? E isso aqui me deixa muito triste. Isso aqui me deixa mais triste. Esse ranking de coroas. Eu não tenho certeza quantas coroas eram antes. Não sei se eles aumentaram ou não. Não sei se alguém joga muito. Mas, por exemplo, eu tenho 219 vitórias. É muita vitória. E a única skin que eu tenho é essa daqui de coroa. Esse aqui é meio que conforme você vai ganhando você vai ganhando recompensas pelo tanto de coroas. Como se fosse um passe de batalha de coroas. Então, assim, eu tenho essa skin. Essa é a parte de cima e essa é a parte de baixo. Não é nada demais. É uma skin ok. Não é nada tão incrível. E o resto é tudo, ó. Essa skin já tinha antes. Tipo, não sei porque ela está aqui no passe de coroas. Ela já tinha antes, se eu não me engano. Esse dinossauro também já tinha antes. Ele era de moedinha. Eu já tinha ele, inclusive, não era. Então, assim, tudo isso, tirando umas uns bannerzinhos, umas, né, isso aqui, né, que é coisa bestinha. Eu não tenho nada, então, tipo, aí a única skin decente que eu vou ganhar é, ó, a parte de baixo eu ganho aqui, mas a skin completa eu vou ganhar com 444 coroas. Ou seja, eu tenho que jogar o dobro do... Tudo que eu joguei eu tenho que jogar de novo. e, ó, eu tenho 202 horas. Então, assim, vamos fazer uma média que a cada hora eu ganho uma coroa. Certo? O que eu acho que é bastante, porque o console... Eu jogo bem esse jogo. O console não ganhou todas as vezes, né, mas jogo bem. Então, baseado em uma média de uma vitória por hora, eu vou conseguir zerar isso aqui. A última skin é 4.500. 4.500. E, mano, se vocês olharem, é só a mesma skin com uma coloração douradinha. Não é nenhuma skin exclusiva incrível. É a mesma skin que tem no passe com uma coloração douradinha, ó, se liga. Olha isso. Ela já tá até aqui, ó. Ó, essa, olha pra essa. Como é que ele reseta pra onde eu tô, né? tá movendo pra lá. E olha essa. É a mesma coisa. E aí os outros é tipo, dragão dourado, que também o dragão era uma skin paga, né? Era um pacotezinho que vinha o dragão, cavaleira bruxa. Inclusive, eu queria comprar, mas não vende mais, o cavaleiro. Assim, mas é da hora. Mas não é nada demais. Eles só pintaram de dourado. Eles não tiveram trabalho nenhum. Né? Concorda? O lobo também. É tudo uma skin é tudo dourado, mas é legal. Ok. Tirando a preguiça dele de fazer uma skin decente exclusiva pra cá, é legal. Ok, eu queria ter, sabe? Mas, mano, eu nunca vou ter. Eu nunca, nunca, jamais eu vou chegar nesse skin. Porque, assim, baseado em uma hora, cada uma hora você ganha uma coroa, você teria que jogar 4.500 horas. 4.500 horas. Você teria que jogar todo dia durante mais de um ano, sei lá, umas 8 horas por dia. Todos os dias. Então, assim, eu acho que ninguém, eu nunca vi ninguém com essas skins. Eu acho que antes, antes tinha um hot dog dourado, não é? Eu não sei, eu sinto que eles tiraram várias recompensas desse passe de coroas. Mas, enfim, isso aqui me desanima muito, porque, mano, sei lá, velho, pô, pega, tudo bem, se vocês querem dar skin dourada, pega mais skin, velho. Pô, pra que que você coloca 400 vitórias, velho? 2.000 vitórias, 1.000 vitórias. Então, assim, se, ó, pensa comigo, antes, eu tinha que jogar pra ganhar coroa pra comprar skin. agora, as coroas, eu jamais vou chegar nessas recompensas, porque elas estão muito longe, ou seja, ganhar não muda absolutamente nada. Certo? O que me resta? A loja. A loja não tem nada, porque eu tenho muita moeda, então, e as, né, as skins de moeda não veio nenhuma decente até agora, então eu teria que, sei lá, as skins pagas também nenhuma me interessou, mas aí eu não preciso jogar, né, eu só pago com meu dinheiro e compro. Então a loja também, por enquanto, tá horrível, baseado na loja antes, como eu falei, eu joguei, eu tô baseado nas primeiras season, né, quando o Fall Guys era incrível nas primeiras season, eu não joguei as últimas, mas acredito que deve, isso deve ter sido bom. Deve ter sido mais ou menos a mesma coisa que eu tô falando agora. E aí, só pro quê? Ou eu jogar por diversão, que eventualmente enjoa, que eu já tô meio enjoado, ou, isso daqui, né, eventozinho, eles já colocaram evento, que, mano, evento, que você quer o quê? Uma mochilinha, que não é nada demais também. Inclusive, tava apogado, né, porque tinha uma missão, que era você jogar, lembra dos jogos de equipe do Fall Guys? Eles não existem mais, tá? Eles não existem mais, entre aspas. Antes, a galera reclamava muito, que, ah, eu jogo solo, e aí cai jogo de equipe, minha equipe me afunda. E aí, o que de fato era verdade, mas eles basicamente tiraram jogo de equipe, não cai mais jogo de equipe, jogo de equipe só cai na playlist de squad, e é muito raro, pra você ter uma ideia, desde que eu voltei a jogar, eu joguei um. Um. Desde que eu voltei a jogar. Então, tinha uma missão que era jogar três jogos de equipe, eles tiraram, e aí é só jogar três jogos qualquer na playlist de squad, né? Então, é isso. Mas pensa comigo, ó, eles lançaram um jogo grátis, né? Então, tipo, hypou pra caramba no primeiro dia. Eles não podiam ter colocado um evento, sei lá, velho. Pô, pega uma skin, sei lá, velho, putz. Do Naruto, faz uma parceria com o Naruto, com qualquer coisa, velho. Pega uma skin lá, de um dragão. Mano, uma mochilinha. Você acha que a maioria das pessoas vai ligar? Não vai ligar, velho. Podia colocar um dragão, um cavaleiro, uma skin da hora, aqui, ó o evento aí, ó. E fala, caraca, e a galera ia ficar interessada. E na loja também, velho. Pô, bota uma skin da hora, velho. Faz uma parceria. Pô, eles têm um monte de parceria, já fizeram parceria com milhões de... do... Doom. Sei lá, um monte de coisa. Eu tenho... Eu tenho a skin do Nier aqui. Então, assim, pô, eles não podiam ter colocado umas skins na loja, um pacote de skins da hora, que chamasse muita atenção. Sei lá, entendeu? Entende o meu ponto? Eu não vi ninguém, quase ninguém. A galera comprou mais, porque vale a pena, né? Mas, assim, podia ter colocado mais skins aqui. É que mudou já, nem era essas... Essas skins estão até ok, estão boas até. Mas antes estava pior. Mas se eles perderam a oportunidade, né? Mas, enfim, vamos jogar pela listezinha. Então é isso, velho. Basicamente, o que eu tenho que fazer? Jogar para me divertir, em live, é divertido, e... E esperar os eventos, né? E esperar eles lançarem alguma skin comemorativa, enfim, mas... Eu acho... Assim, o fato do Fall Guys ser grátis, e é muito bom, porque ele está em todo lugar e tem cosplay, maravilha. Só falta eles lançarem para o mobile. Vou tomar água. Mas, eu não tenho mais motivo para jogar, entende? Para que eu vou ganhar? Para nada. Eu nunca vou chegar em 4.500 coroas. Eles podiam ter colocado mais recompensas, né? Aquele passo de coroas é irreal, aquilo ali não existe. Eu duvido que alguém... Mano, acho que ninguém do jogo, mesmo se tem algum louco que jogou todo dia Fall Guys desde que lançou, que acompanhou o Fall Guys, jogou quase todos os dias desde que lançou, ele provavelmente não tem 4.500 vitórias. Então, assim, é irreal. Eles podiam ter, né, colocado um passe mais acessível, porque aí eu ia falar, caraca, eu vou focar em ganhar para eu pegar as skins do passe de coroas, mas eu não tenho motivo para jogar, entende isso? Então, assim, essa é a minha crítica ao Fall Guys, agora que ficou grátis. Dá hora para caramba ser grátis, tem que ficar grátis, né, porque em todo jogo de cara da Epic, eles vão pegar, eles estão pegando o Fortnite e tacando aqui, o que é bom, né, mas assim, tudo que me resta é jogar para me divertir, o que eventualmente vai cansar, ou esperar algum eventozinho, né, velho? Então, assim, essa é isso aí, basicamente, ou seja, provavelmente, eu vou jogar só de vez em quando, assim, que é um jogo legalzinho para você jogar em live, jogar em squad é da hora, jogar com a galera da live, mas vai ser mais só para diversão mesmo, e eventualmente eu vou cansar e vou parar, né? Então, é meio triste isso, né? Eu não sei se eu curti muito essa fórmula grátis, eu estou esperando para ver quando eles lançarem skins mais chamativas, né, o que eles vão fazer. Se eles vão colocar em eventos, se eles vão colocar por dinheiro de verdade, todas, estou esperando basicamente isso. Caraca, levanta, mulher, pelo amor de Deus, mano. Caraca, eu quase, mano, eu fui o último, quase que eu não passei. então, né, é isso, né? E, eu tenho algumas skins, tipo, eu tenho skin do, do batedor do Team Fortinus 2, tem skin da Alex, do Half-Life, Alex, eu acho que do Half-Life em geral, né? Então, tem skins da Steam, né, que agora o jogo não tem mais na Steam, você só joga na Steam se você já tinha o jogo antes, você não consegue comprar o jogo por lá, porque ele é grátis, né, ele não tem por lá. Então, só joga quem já tinha, então eu tô jogando pela Steam. E assim, eu acho que as vezes as skins nunca mais vão voltar, porque elas eram, elas, né, agora tá na Epic, é porque a Steam é concorrente. Então, talvez elas geraram skins raras aí, né? Mas é isso, né? Comenta aí, ah, aliás, né, comenta aí o que vocês acham, tô curioso pra você ver o que vocês estão achando. E, não esquece o like, tem vídeo novo todo dia, meio de meia, sete e meia, dois vídeos por dia, tem live de segunda a sexta, às duas da tarde, twitch.tv.forcex10, e, tem meu segundo canal aqui no YouTube, que é o Force Lives, tem um link, todos os links que eu falo que tem na descrição, é só jogar aí no YouTube Force Lives, onde tudo que eu jogo em live eu posto lá, e vários jogos que eu gravo e eu acho que não cabe aqui nesse canal, tipo Final Fantasy XIV, que é o MMO, Heroes of the Storm, que é um MOBA morto, mas que eu adoro e tô viciado de novo, eu, né, posto lá, vai sair logo, logo lá, então, vários jogos aí, que eu acho que eles saem lá, então se inscreve lá, que tem muito conteúdo, e é isso aí, vambora, eu já falei tudo que eu ia falar, vamos focar no, no game, meu nome é até, pô, os mapas tão bons, hein, uma coisa que o Fall Guys faz que eu não entendo, não sei se eles dão, não sei se eles dão, eles, claro, ou é muito azar, mas tem, caraca, velho, eu não consigo, mano, eu tô burro, ah, mano, esquece, esquece, como é que eu, ah, tá, caraca, velho, calma, calma, nossa, o pior é que eu nunca caí, eu nunca, é que eu tô focado em falar, velho, calma, calma, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, eu travei no nada, eu travei no nada, beleza, beleza, esqueci o que eu ia falar, fiquei nervoso, não sei o que eu ia falar, ah, eu não sei, mas mano, tem muito mapa já no Fall Guys, e tem muito mapa que não cai nunca, eu não sei porquê, tem mapa que não cai, que é mó raro, fora os mapas de equipe, né, é meio zoado, tipo, mesmo você jogando squad, os mapas de equipe são extremamente raros, né, espero que eles mudem, porque squad, você quer que cai mapa de equipe, ou faz sentido, pelo menos, mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que eles dão prioridade para os mapas mais populares, ou mapas mais novos, não sei, curto circuito, da hora, ah, eu estou jogando apelido de corrida, né, então estou querendo corrida, vamos ver, mas o Fall Guys é divertido, né, eu estou curioso para ver alguns, os próximos eventos, né, o que eles vão fazer, eu acho que vai depender dos eventos que eles lançarem, né, eu espero que venham em skins tão incríveis, igual veio nas, já nas, nas últimas seasons, né, The Messenger, é, a balinha do Enter the Gungeon, tem skins de tudo que é jogo aí, mano, Mano, minha boneca, ela é burra, velho, ela é muito molenga, mano, eu já vi isso, qualquer, qualquer coisinha, ela cai, tropeça, mano, ai, droga, mudou, passei, não pisa no botão, não pisa no botão, beleza, o botão muda a gravidade, se não me engano, olha aí, olha aí, está vendo, todo mundo, todo mundo saiu do, do, do boost normal, e eu saí caído, meus personagens, eles são muito, mais sensíveis que o normal, mano, mano, uma coisa que eu queria ser bom nesse jogo, era prejudicar as pessoas, é tão legal, mano, ser do mal nesse jogo, mas eu sou ruim em ser do mal, olha, para de cair, boneca, nossa, nem fez a animação do coisinha, tacando eles, pego um, tamo bem, será que a gente vai trazer uma winzinha? Dranks Milenar, quadrado sísmico, ah, como o jogo está, por, caraca, a maioria joga no console, olha o simbolozinho do videogame, ali no feed, em cima, tem uns que nem, não aparece nada, então, não sei onde eles jogam, mas, como o jogo está, muita gente joga no console, né, antes, 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 era só PC, no comecinho do Fall Guys, quando tinha Nick, mano, era só Nick maluco, agora, como a maioria joga no console, a galera não tem, a galera tem uns Nick normal, né, é até estranho ver a galera com Nick normal, uns Nick maluco, 19 restando, mano, o que eu tenho saudade, é de cair os mapas difíceis, aqueles mapas do, que a lama vai subindo, tá ligado, a última vez que eu joguei ele, sobrou tipo 3 pessoas, sobrou eu e mais 2, ó, aquele mapa de time, de segurar o bagulhinho, tem uns mapas de time que era legal, velho, uh, esse mapa é bom, esse mapa é bom, pisos falsos é bom, nossa, mas com esses bagulho aí, não é bom não, meu amigo, com esses treco aí, não é bom não, velho, esse daqui, todo, quando o piso, caraca, ninguém pegou o começo, quando o piso tremer, é porque, ele é falso, tem uns pisos que treme, sai do meio, bando de mula, cai, cai não, mano, eu não tô vendo, esse bagulho é muito grande, não, maldi, ai, crianças malditas, velho, para de empurrar, velho, pô, criançada maldita, mano, sai do meio, anda, bando de mula, é aqui, é um dos dois, é um dos dois, eu vou da esquerda, fácil, tá lá, tá lá, só podia ser ali, velho, porque eu, tinha duas linhas, uma linha tremeu, só podia ser a outra, quer dizer, podia ser para o outro lado, mas era bem provável, se não me engano, tem sempre dois caminhos, né, é que a maioria das vezes, a galera só acha um, né, óbvio, se alguém já assou o caminho, para que você vai ficar se arriscando, mas, se não me engano, tem sempre dois, será que é a final já? 12 classificados, nossa, nunca mais vi vídeo de ninguém jogar futebol, e nem caiu para mim, hum, essa é a minha final, quer dizer, não que eu vou ganhar, mas é a que eu mais gosto, na real, a final mais divertida, é a final nova do Bomberman, que seja, tem que jogar, pegar as bolinhas, jogar e explodir os caras, essa é a mais divertida, ganho nela? Quase nunca, ganho umas duas vezes só, duas, três, mas essa daqui, clássica, né, mano, tá, nasci num spot ruim, não é não que mude muita coisa, esse inicial, tem muita gente, tem muita gente, tên tendent, tên teh, tên, Tem muita gente Vai ser difícil fechar um andar pra ficar em cima Caraca, por que você não vai pro outro lado? Por que você deixou o cara sozinho? Você me ama? Você me ama, é isso? Por que você tem que ferrar eu? Você tem alguma coisa contra mim? Caraca, velho Uma péssima jogada Mano, não dá muita gente Não tem como você ficar em cima É muito difícil, velho Tem muita gente, mano Olha, todo lugar que você vai tem gente, velho Ah, maguinho Aí você me ferra, mano Não vou chegar Ah, mano Olha, mano Os cara me ama, velho Ele vê um cara com skin e vai pra cima Olha o cara sozinho, de novo Caraca, os cara me ama, velho Ele vê um cara com skin e ele quer ferrar Nunca vi isso, velho Toda vez tinha uns dois, três caras em cima de mim Inacreditável, velho Muita gente, não tem como controlar Malditos, velho Me deixa em paz, mano GG Malditos, velho Pô Tinha um monte de cara no outro lado E fica 70 cara em volta de mim, mano Só por que eu sou gótica, mano Mas enfim É isso Eu falei tudo que tinha pra falar Do que eu acho Tô esperando Tô curioso pra ver os eventos Esse evento da mochilinha aqui É decepcionante, né, velho Inacreditável Uma mochilinha Ela ocupa um espaço da parte de cima, né Ela não é uma mochila Igual tem no Fortnite, né Tem que ficar assim a parte de cima pra usar ela Mas enfim É bem fácil de pegar, né É, mas é isso Dica aí, o que vocês acham É... Já falei tudo que tinha pra falar Do Fall Guys Tô curioso Tô esperando aí Os próximos eventos Próximas semanas Pra ver o que o pessoal do Fall Guys Vai fazer Não esquece de deixar o like Se inscreve no meu canal Vídeo no botão de e-mail De meia e sete e meia Live de segunda a sexta Na Twitch Às duas da tarde Todos os meus links São todos Force, XDS Tudo junto TikTok, Twitter, Instagram Link do YouTube Link da Twitch E quiser mais chegar em qualquer lugar Nos vemos No próximo vídeo Nas lives E até mais